Senhor Presidente, Senhoras e Senhores, Deputados, Funcionários da Casa, Senhor Presidente, hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que marcou muito boa parte da minha vida, dia dos professores. Eu sou professor de História e estou deputado estadual. Não sou deputado porque não é uma profissão. A minha profissão, conquistada, sonhada e exercida com muito orgulho, é a de professor. Nesse sentido, Presidente, não poderia deixar de me manifestar hoje aqui, no momento inicial, dando parabéns a todos os educadores e as educadoras do Rio de Janeiro. Todos. Aos funcionários, às merendeiras, aos porteiros, aos zeladores, todos são educadores. Coisa que a Secretaria de Educação não compreende ou não entende. Está em recuperação nesse quesito. O nosso secretário provavelmente terá dificuldade em ser aprovado no final do ano. Vai para a recuperação. Mas eu quero fazer uma homenagem aos educadores populares também. Aquele que se espalha nos pré-vestibulares comunitários, que junto comigo, durante tantos anos, nós demos aula nas prisões, nas favelas, nas periferias. Educadores que são fundamentais para a utopia, para o sonho e para a conquista de tanta gente. O dia dos professores é um dia que merece uma reflexão honesta e profunda de todos nós. São muitos os dias, deputado Conte, que preside a Comissão de Educação com muita seriedade aqui na casa. São muitos os momentos que subimos nessa tribuna para falar de educação. Mas hoje nós não poderíamos deixar de fazer isso. Dando homenagem aqui a todos esses educadores que, nesse momento, no Rio de Janeiro, vivem um drama. Vivem uma situação absolutamente aviltante. Eu quero dizer, deputado Roberto Henriquez, que preside mais uma vez essa sessão, que esses educadores estão em luta. E eu quero dizer que tenho profundo orgulho dos professores do Estado, dos professores do município, que estão em luta. Porque nenhum de nós pode desejar ter uma categoria de professores covarde, acomodada, que não lute. Porque o professor, ele não ensina através da sua educação bancária, depositando conteúdo na cabeça de alguém, como condenava Paulo Freire. Não. O educador ensina na sua prática. Ensina a ler o mundo. Ensina no exercício da sua vida em sala de aula. E, nesse sentido, os professores do Rio de Janeiro estão dando uma grande lição. Não se acovardando. Exigindo uma educação de qualidade. Não concordando com os contratos fraudulentos que envolvem a Secretaria de Educação nessa lógica de terceirizações sistemáticas que nós temos aqui. Estão de parabéns quando lutam e questionam o número de alunos em sala de aula. Quando falam das suas condições de trabalho. Quando falam da necessidade de um debate mais aprofundado, de um plano de cargos. São esses professores que nós queremos valorizados, que nós queremos lembrá-los aqui. E, nesse sentido, senhores e senhoras, é lamentável que, durante essa última semana, os professores tenham sido recebidos, deputado Robson Leite, duas vezes pelo comando da Polícia Militar. O comando da Polícia Militar ligou e entrou em contato com o sindicato dos professores, para conversar com os professores. Acho que o comando da Polícia Militar agiu corretamente conversando. Não sei o resultado dessa conversa, mas chamou para conversar. Mas eu gostaria muito que essa atitude feita pelo comandante da Polícia Militar fosse feita também pelo secretário de Educação, pelo vice-governador, que chamasse os professores, que chamasse os funcionários para falar, para conversar, para serem ouvidos. Porque, definitivamente, os professores ou a situação da educação pública virou um caso de polícia. Isso é inaceitável, deputado. É inaceitável que quem receba professor seja o comandante da Polícia e mais ninguém. Ao ponto dos professores pedirem para que o comando da Polícia possa interceder, quem sabe, para ver se mais alguém do governo recebe. Porque acho que o comandante da Polícia não vai conseguir resolver os problemas pedagógicos da educação. Quem pode resolver isso é a Secretaria de Educação e é o vice-governador. Eu nem falo do governador, porque ele é um ex-governador em exercício. Então, eu estou falando do vice-governador. Para quem, a pedido dos professores, deputado Conte, eu liguei mais de uma vez para o vice-governador, que prontamente me atendeu e eu solicitei que ele recebesse os professores, que eles abrissem um canal de negociação, que eles discutissem a pauta da educação, porque a pauta da educação não pode ser quebra-quebra das ruas, porque esse nunca foi o método de luta dos professores, porque essa não é a pauta mais importante que nós temos no Rio de Janeiro. Nós temos que discutir a questão salarial, as condições de trabalho, um plano de cargos. É essa a pauta. Não dá para essa pauta ser substituída por vândalos de um lado e PM de outro, porque não é essa a pauta que a escola pública precisa e esses nunca foram os métodos utilizados por educadores em luta. Então, é sintomático que o vice-governador disse para mim que tinha dificuldades em receber, porque ele não poderia passar por cima do secretário de educação, o senhor Wilson Rizolia, que é uma figura patética. Eu repito, o secretário de educação é uma figura patética para não usar o adjetivo que, na verdade, tenho vontade de usar. Não entende bulufas de educação. Não conhece o cheiro da sala de aula. Não conhece aluno da escola pública. Nunca reuniu, nunca conversou com merendeiras, com funcionários, com alunos. Não sabe o que é o dia a dia de uma escola. Está colocado ali por uma questão econômica, numérica, técnica, antipedagógica, que não tem sintonia e respeito aos professores. E não dá para conduzir uma secretaria de educação quando não se tem respeito aos educadores. E, nesse sentido, deputados, deputados da Comissão de Educação, trago aqui uma denúncia das mais sérias, que já é de conhecimento do presidente da Comissão de Educação dessa casa. Os professores, essa semana, começaram a ser advertidos por abandono de emprego. Os professores não estão, senhor Rizolia, seu covarde. Os professores não estão abandonando emprego. Os professores estão em luta. Os professores estão tentando conquistar melhores condições de trabalho e melhoria para a escola pública. O senhor, secretário Rizolia, é um covarde. Mas o senhor não vai ficar na cômoda casa dos covardes, que é o silêncio. Nós vamos denunciar o senhor aqui. Vamos denunciar o senhor no Tribunal de Justiça. Vamos à luta ao lado dos educadores. Porque a casa do covarde é o silêncio. Mas o senhor não ficará nessa cômoda casa dos covardes. O senhor será enfrentado. Eu quero citar o que está aqui escrito, deputado Robson Leite. Eu recebi essa semana professores do Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, que fica na ilha, no bairro da Ilha do Governador. Esses professores, e eu tenho aqui uma lista enorme, com 30, 30, deputado Paulo Ramos, 30 professores da mesma escola, todos receberam abandono de emprego. Podem ser demitidos da escola pública. Porque para esse governo e para esse secretário, professor que luta pelo seu direito, não serve a escola pública. Quem não serve a escola pública é o senhor, secretário Rizolia. É o senhor que não presta para a escola pública. Essas pessoas são fundamentais da educação pública. Um desses 30 professores é o professor Cláudio Batista, que está com o processo de aposentadoria. Está em vias de aposentadoria. Está recebendo abandono de emprego. Porque mesmo depois de tantos anos na escola pública, não perdeu e não aceita perder a sua dignidade, que é fundamental para qualquer educador. Esse é o preço de não ter eleição direta para diretor de escola. De ter um bando de puxa-saco que é colocado lá por governo para cumprir tabela de interesses governamentais. E eu não generalizo porque não são todos. Porque não são todos. Mas é o caso, sim, do diretor dessa escola. Um professor, lamentavelmente, que perdeu o seu dever pedagógico e está do lado do governo. Para concluir, presidente, eu quero dizer que esses professores, inclusive, não foram comunicados, não foram comunicados de que essa medida seria tomada, o que é uma medida ilegal. Quero destacar o que aconteceu com a professora Ana Regina Prazeres, de quase 30 anos de magistério. Ela resolveu sair da greve. Ela voltou ao trabalho no dia 10 do 10. Entrou em sala de aula. Foi retirada de sala de aula. Foi retirada de sala de aula. Olha o tamanho da agressão. Foi retirada de sala de aula e comunicada friamente que ela não era mais professora da escola porque ela estava recebendo um comunicado de abandono de emprego. Sem qualquer comunicado anterior, como exige a lei. Então, essa medida que eu estou aqui descrevendo no dia dos professores é o retrato dessa Secretaria de Educação e é o retrato desse governo. Um governo autoritário, um governo que não respeita a escola pública, um governo que não tem dignidade e que não respeita os seus educadores. É isso que está em jogo. Acho, deputados, que temos que ir ao Tribunal de Justiça imediatamente, tentar marcar para hoje ou amanhã, no máximo, uma ida de todos nós, deputados comprometidos com a escola pública, denunciar o que vem acontecendo de forma arbitrária na demissão desses professores. O governo pode não concordar com a greve, mas querer dizer que essas pessoas que estão lutando têm que ser exoneradas, têm que ser mandadas embora, isso é algo inaceitável, arbitrário, que não combina com a escola pública. Então, fica aqui o chamado aos educadores que a gente possa ir ao Tribunal de Justiça, já que, lamentavelmente, os canais políticos com a Secretaria de Educação estão interrompidos porque os secretários de Educação representam um desserviço à escola pública. Parabéns a todos e a todas os educadores do Rio de Janeiro. Parabéns aos alunos, aos funcionários e àqueles que verdadeiramente têm compromisso com a escola pública. Não é o caso do governador, não é o caso do secretário de Educação do Rio de Janeiro. Parabéns, mestres, parabéns, professores. A luta de vocês é das mais dignas que já tivemos no Rio. Obrigado, presidente.